A Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado, criou novas categorias de negócios no Brasil. Os empreendimentos de baixo risco, por exemplo, estão dispensados de alvará para iniciarem as atividades, o que diminui a burocracia. Os detalhes na reportagem de Luana Karen. Há quase dois anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega seis pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito, em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Distrito Federal, e você começa a produzir com mais facilidade, começa a gerar emprego com mais facilidade, num tempo recorde. O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas, que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os penduricalhos de custo de tempo, a desbotocratização fica para trás, e o aumento da confiança. Esse é um ponto alto, forte, no micro pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar sem as peias do Estado. Há 26 anos, esta contadora auxilia quem quer empreender a montar o próprio negócio, e notou um crescimento na abertura de empresas do ano passado para cá. Posso dizer que da metade do ano passado para cá, minha carteira cresceu 70% em função da melhoria do ambiente de negócio. Por quê? Porque as pessoas viram que a coisa estava mais fluida, e aumentou realmente as empresas, os meios virando empresas limitadas, sabe? Esse crescimento, as pessoas querem realmente crescer e empreender. Dos cerca de 17 milhões e 700 mil empresas em funcionamento hoje no Brasil, mais de 10 milhões exercem uma atividade de baixo risco, 58% do total. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio e segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. As regras continuam sendo valendo, todos os empreendedores continuam tendo que respeitar a lei e as normas vigentes, mas essa fiscalização ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades.